Fala rapaziada, hoje estamos aqui no estúdio Playcom em São Paulo para mais um dia de gravação que vocês estão acompanhando aqui no meu canal do YouTube eu postei o vídeo e a galera pediu muito para repetir, para gravar sempre esses conteúdos obrigado a todos vocês que já estão aqui no canal, que estão inscritos se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve, deixa lá uma curtida para fortalecer o nosso canal, tá bom? e é isso, hoje a gravação aqui em São Paulo é com o cantor Davi Sassa uma pessoa incrível, que eu já tive o prazer de fazer alguns outros estúdios com ele mas hoje estou tendo o prazer de gravar aqui e com a produção do Abel Santos, Avery, tá bom? estamos juntos, vamos lá Música 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 Pode fazer um geral aí Música 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 É que vai te parar aí. Ok. Vai te dar um pouco. É que vai te dar um pouco. Vamos lá. 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 Vem roubando a caixa Se virem ainda E também Não se inv interior Novo ali Amare, Jesus, Deus, Deus, Deus E adivinhar o que é meu favor Há uma esperança e um bom futuro Estou seguro das luzes do meu bem Há uma esperança e um bom futuro Estou seguro das luzes do meu bem Deus, eu sei que tudo pode E não há impossibilidade Para te ouvir Eu, 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 eu Em vez de se levantar a mim Para te ouvir Eu, 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 eu Em vez de se levantar a mim Essa é a materna Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vai sair com os pratos Vamos esquentar, hein? Os bons de casa É o maior do teu amor 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 Vai sair dos pratos Amor, alma esperança E um bom futuro Estou esquentando, hein? Simbalo aberto, esquentando Do meu Deus Amor, alma esperança E um bom futuro Vai sair dos pratos Amor, alma esperança Vai virar! Amor, alma esperança Eu vou ler, eu vou ler Eu vou ler, eu vou ler Vai sair a bater em casa Eu vou ler Vou ler Vai sair em água O Cleverson, vamos otimizar a ideia, então, vamos fazer esse último refurno aqui saindo do, do, do violão, eu sei que tu, eu sinto falta um pouco disso aqui, ó, saca, aí tem uma parada também que tem, é, um lance mais, mais metal, saca? Essa cor, um pouco mais, metalzão, tá? Esse último? É. Praia da rua, praia da rua. Praia da rua. Música Vamos fazer essa parte aí, vamos trazer o groove Vamos lá Música 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 Música